Joias avaliadas em cerca de 780 mil euros foram roubadas deste hotel em cano. Colares, pulsaras e brincos estavam guardados num cofre no quarto onde se encontrava hospedado um funcionário da Chopar, um dos patrocinadores oficiais do Festival de Cinema. De acordo com a polícia, os assaltantes arrancaram o cofre da parede, mas até ao momento pouco mais se sabe. O roubo coincidiu com a exibição no festival do filme The Bling Ring, baseado numa história verídica de um grupo de jovens que rouba artigos de luxo a celebridades. Desta vez, as celebridades afetadas são as estrelas de cinema, habituadas a desfilar com joias suíças durante o Festival de Cannes. Ficam por isso as imagens de quem transportou uma autêntica fortuna, ainda que por apenas algumas horas.